Eu estava saindo de casa para ir ao supermercado, chovia muito e o jogador me abordou na esquina da minha casa com alguns amigos, falando que estava indo viajar. Me convidou para eu entrar no carro, eu disse que eu não ia, me despedi do jogador ali mesmo, desejou uma boa viagem, ele ainda fez umas brincadeiras e depois seguiu. Eu também segui ao supermercado, chegando lá no supermercado eu entrei e recebi uma ligação, eles perguntando onde eu estava, eu disse se eu estou indo ao posto. Quando eu cheguei no posto, eles estavam lá estacionados no posto e eu fiz a pergunta, vocês ainda estão aqui, meninos? Não foram ainda? Vocês não têm voo às 22 horas? Você falou que ia viajar, Fábio? Ele falou assim, a gente está esperando vocês. Então, ele novamente me convidou para que eu fosse com eles até o aeroporto para uma despedida, porque ele queria conversar comigo, falar comigo, éramos vizinhos, nunca tinha conversado comigo, nós nos conhecemos pela rede social e ele queria se despedir de mim. Era isso e que era seguro. Eu olhei e disse, são quatro homens. Ele disse, não, você não confia em mim? Nós estamos entre amigos e você está com sua filha, entre. Então, eu disse, olha, eu vou entrar e vocês me levam em casa. Daí, a gente seguiu para o aeroporto, só que eu não sabia ou não entendi que se tratava do aeroporto de Recife. E eu disse, olha, eu não quero ir, eu não quero, volte, eu quero ir para casa. Eu bati o pé, dizendo que não queria ir. O Fábio não estava realmente com o aspecto de que ia viajar, eu não tinha visto mala, exceto uma bolsa, quando chegou, mais ou menos, entre João Pessoa e Recife, ele parou, estacionou a margem da BR e queria que eu entrasse no mato com ele, para fazer sexo comigo dentro do mato. Eu disse que não ia entrar dentro do mato de jeito nenhum. Eu fiquei com muito medo naquela hora, porque eu estava com a minha filha em um deserto, em uma estrada realmente totalmente deserta, não tinha como pedir socorro ali. Inclusive, um dos ocupantes estava abusando da minha filha dentro do carro, alisando a minha filha. O Fábio o tempo todo me alisando. Em algum momento do percurso, eu recusava e ele continuava me alisando e houve momentos que eu permiti que ele me beijasse. Quando chegou no aeroporto do Recife, eu desembarquei, saí do automóvel, minha filha também e os outros ocupantes. Fábio, novamente, tomou a posição de condutor, abriu a porta do carro e me chamou. Disse, olha, eu gostaria muito de falar com você, eu disse, eu não vou, vamos, eu não vou fazer nada com você, eu garanto a você que eu não vou fazer nada com você. Então, eu confiei no que ele estava falando justamente porque o aeroporto estava movimentado, o embarque. Ele estacionou no lugar meio deserto do aeroporto, inclusive na última fileira, e foi para o banco de trás e me pediu para eu descer e ir para o banco de trás. Mas, em fração de segundos, enquanto eu desci, realmente eu desci e entrei no banco de trás, Fábio já estava sem camisa. Ele travou as portas do automóvel e daí ele começou a tirar a roupa, tirou toda a roupa dele e depois ele começou a tirar as minhas vestes. Ele foi o tempo todinho, enquanto eu permaneci na caminhonete de Fábio, ele tentando tirar a minha roupa, eu lutando contra isso, lutei muito para não fazer certas coisas com o Fábio e ele queria e eu não fiz, algumas coisas eu não fiz porque eu lutei com ele. Depois, ele ficou puxando as minhas vestes e eu enfrentando, não queria. Inclusive, na prática sexual, Fábio fez e eu fiquei vestida, praticamente vestida. Ele só realmente queria me estupar. Eu pedi que, pelo menos, pelo amor de Deus, ele usasse o preservativo, ele não me escutava, nada, ele não falava absolutamente nada comigo. Ele só queria realmente saber daquilo. Eu gritei três vezes dentro do carro do Fábio e ninguém me escutou. Ele disse que ninguém ia me ouvir porque, além dos vidros ser fumê, ninguém ia me ver. Ali, ninguém ia me escutar. E isso foi o que aconteceu no dia 5, sexta-feira.